E voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobius Nessa gameplay a gente vai continuar a história de onde a gente parou, né? Como em qualquer outra gameplay de Monochrome Mobius E Monochrome Mobius, um jogo de RPG japonês com uma história longa e cheia de diálogos Terá um pouquinho de diálogo nessa gameplay aqui de Monochrome Mobius Eu tô falando bastante Monochrome Mobius aqui na abertura Porque o YouTube identifica melhor, pelo que eu ouvi nos últimos dias Nos 30 segundos de vídeo, se você ficar falando que é um gameplay ou o nome do jogo Então vamos lá, vamos ver se ele entrega melhor pros outros Simbora, galera Usando táticas do YouTube pra ver se funciona Deixa eu vir aqui em Yuri's Room pra ver se tem alguma recompensa Não, não tem recompensa não Vamos direto fazer a emissão da história aqui Dizer o que a gente descobriu lá naquela rinha de aposta lá Uma mensagem de Lady Honoka veio mais cedo Procurando por você, Oshito Você foi chamado para o palácio E não tem por que trazer seus companheiros Hum, entendo Vou agora, então Tchau, tchau, Oshito Por que será, hein? O que será que a gente tem que levar os companheiros? Você me chamou, Vossa Majestade Como posso servi-lo? Não preciso estar tão tenso, Oshito Honoka, explique Oshito, você está ciente de Irawaji, o oulo de Enakamui? E ele vai, ele vai logo logo se tornar um longevitariano O que significa isso? Alguém que viveu muito tempo? Hum, eu tinha me esquecido que ele chegou em tal idade tão avançada Quando eu deixei a minha terra natal, ele estava jovem Quer dizer, ainda estava jovem Vossa Majestade quer que você entregue um presente para o oulo de Irawaji Em celebração Por ele ter se tornado um longevitarian Você quer que eu Represente Vossa Majestade? Você é a escolha perfeita Irawaji Apoia muito você pelo que eu ouvi Ele deve estar feliz de ter você como um convidado Forte e sábio Mais do que quando ele te viu da última vez Você pode passar alguns dias em sua terra natal como desejar Está me mandando de férias? É o que parece para você? Não entendo errado Não é porque eu não tenho um uso para você aqui É muito pelo contrário Eu vou logo te dar mais responsabilidades E essas responsabilidades vão manter você muito ocupado para visitar sua família de novo por um tempo No mais, estou te dando a oportunidade de vê-los agora Isso é muito generoso, obrigado Majestade Além do mais, Irawaji Tenho certeza Além de Irawaji Tenho certeza que você tem muitos amigos em Enakamui que você sente falta Tenha certeza de passar um tempo com sua família Vambora Então, logo eu estarei indo para Enakamui por um tempo Pijin é a capital enquanto eu estiver fora Meu Deus, mano A cachorrada começou a surtar aqui Peraí, galera Põe mal, galera Porra, a cachorrada começou a surtar, velho Espera, você está indo sozinho? Sim, eu planejo sair amanhã de manhã Não se preocupe Não vou ficar longe muito tempo Vou retornar logo depois de entregar o presente do Mikado Mas você não sabe quando vai ter a chance de visitar de novo Por que não fica alguns dias lá? O Mikado sugeriu a mesma coisa Mas eu não quero retornar com uma montanha de trabalho empilhada Quando eu estiver fora Ei, por que se preocupa com isso? Se a pilha pode ficar e se esperar Então Vamos esperar o máximo possível É só É igual trabalho de casa, não é, Ti? Ah, eu não sei Eu nunca me... Eu nunca atrasei meu dever de casa É uma pena que eu não posso ir também Eu gostaria de ver a celebração do velho Irawad Eu mando as... Eu mando as bo... É... Eu mando lembranças suas pra ele Por favor, faça isso Ok A gente vai ser teleportado pra lá Ou a gente vai andar até lá? Acho que não, né? Porque como o Oshitor tá indo sozinho Vai ser só diálogo Ah, ele voltou pra Enakamui Ah não, ele tá saindo da cidade ainda Me imagino como as coisas estão lá em casa Espero que mãe e Nekone estejam bem Ó o Mikazuchi O quê? Eu poderia jurar que eu ouvi Mikazuchi Ih, mano, eles tão vindo junto Tá todo mundo vindo junto Shunya Bom dia, Lorde Oshitor Saindo sem nós, né? Isso é frio É como se você não se importasse com a gente, cara Olá, Oshitor Olá, Oshitor Vocês acordaram tão cedo Vocês vão em algum lugar? É claro A gente vai pra Enakamui O quê? Por quê? Pra ficar de olho em você O que quer dizer? Oh, Lorde Mikazuchi e Halu Não disseram nada a você? Tô confuso Pode explicar o que tá acontecendo? Ah, me desculpe Queríamos que fosse uma surpresa Lady Honoga veio nos ver Depois que você conversou com ela Ela ficou preocupada Que você voltaria imediatamente Depois de completar a tarefa que te deram Então ela nos disse pra ir com você E fazer com que você aproveite o seu tempo em Enakamui Maluco Em outras palavras Vamos vigiar você na sua missão Pegue leve e tenha um bom momento Ou então Lady Honoka É realmente amedrontadora Ela previu exatamente o que você faria Eu não sei o que dizer Não diga nada Vamos pra Enakamui logo Caramba Então só pro jogo não separar os personagens Eles mandam todo mundo junto, né? É engraçado isso Periferia da capital Não Eu deveria ir direto pra Enakamui Ou explorar um pouquinho Não tem o que ser explorado A gente já olhou tanta coisa Vamos pra Honolo Plans aqui Vamos ir de Honolo pra ir pra Enakamui Ao invés de apenas É... Apenas ficar... Apenas ficar teleportando Parece ser mais divertido assim Mata 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 todo mundo no meio do caminho Enakamui É pra lá É bem ali Perto Vamos ir andando, galera Ó o lobinho Vem, lobinho Vem Eu sou da suípa Filha da puta Mano Olha esse lobinho Caramba Entrei em combate com alguma coisa Sem ver Um pepino no chão Sei lá Ah, aquelas minhocas, mano Não dá nem dano, tadinho Tudo nível 2, mano É bom voltar no mapa Quando você tá nível alto, né? Olha o estrago que a gente faz Tadinho dos bichos, cara Tadinho Não dá dano Pretty Ore Deu um minério ruim ainda Cara, não vou perder meu tempo aqui não, galera Eu vou cortar pra quando a gente tiver em Enakamui, beleza? Fui Aê Chegamos em Enakamui Ah, até que enfim Foi uma longa jornada Eu podia Tava dando bolha no meu pé Você nem andou, Halu Levou mais Levou o dia todo pra chegar aqui O que que você quer fazer? A gente ainda tem um tempo antes do anoitecer Acho que é melhor não esperar pra entregar o presente dele Vamos ver logo o Honô Lady Honoka tinha razão Se não fosse por nós Você ia retornar pra capital no próximo dia Ser dedicado ao trabalho é tudo Mas isso é claramente errado É como ter um escravo como protagonista Você vai entregar o presente A gente vai checar o que que tem na taverna Por que vocês não vêm comigo? A gente passou por tanta coisa Vocês são quase como família Gostaria de apresentá-los ao Honô E vocês não precisam ficar na taverna Vão ficar na minha casa Malouco É taverna não, é estalagem, né? Minha mãe e irmã Nekone Vão ficar felizes de recebê-los como convidados Vai ser legal ver Nekone de novo Ih, a Nekone viu o pessoal pelado lá Ih, vai ser legal ver a Nekone de novo Espero que ela esteja indo bem Qual o problema, Mikazuchi? Você parece... Você tá parado de uma maneira engraçada Eu não sei Eu não sei Eu sinto muito... Me sinto muito protetivo Nas minhas regiões baixas do nada Pegou algum inseto na... Na cueca Não, não é barriga É... Quer dizer, não é... Não é nada disso É... É nas joias da família Meu Deus do céu Eu traduzi errado ali Ficou confuso Hum... Será que a Shunya pode ir? O que que deu em você, Chi? Você tá estranhamente quieta Eu só não tinha nada pra dizer É só isso É, será que a Shunya tá... Triste, né? Porque confusa, sei lá Ostor, tô muito feliz em ver você E você também, jovem dama Seu nome é Shunya Se eu não me engano Como tem estado? O久保 Nós estamos bem Tô feliz em ver você Com a saúde excelente, Vossa Alteza Eu tenho ouvido sobre suas conquistas, Ostor Toda vez que alguém me traz notícias suas Meu peito se enche de orgulho Estou honrado em ouvir isso Eu estou orgulhoso em ter crescido Tenho orgulho de ter crescido aqui E considero meu dever representar minha terra natal Onde quer que eu esteja Vossa Alteza Vossa Alteza Tem tanto que eu gostaria de falar sobre Sobre com o senhor Mas primeiro permita-me te dar o seu presente do Mikado O que? Você me trouxe um presente de Vossa Majestade? Sim Sim, Vossa Majestade me enviou aqui Amando dele Em uma missão Vossa Alteza Irawaji Olo de Enakamui Parabéns Por esse Aniversário auspicioso Que sua boa saúde e energia Nunca deixe você Parabéns Obrigado Tô tão feliz que vocês tenham visto Vindo me ver nessa ocasião Vossa Alteza Aqui está um presente de Vossa Majestade Obrigado Que Vossa Majestade O Mikado Governem por toda a eternidade Caramba Então o Mikado Realmente era o Mikado Daquela história Lá da Máscara Lá no passado Parece que todos esses líderes vivem pra sempre, né Talvez eles sejam seres humanos de lá da antiguidade Os Onvita e Kayan, provavelmente Eles nunca mostram as orelhas A gente nunca vê se eles são mononofos ou humanos Eu acho que eles não são mononofos Esses velhos aí Eles não tem orelha de mononofo Ah, você está se moldando um homem incrível, Oshto Eu faço o meu melhor, Vossa Alteza Mas a verdade é Eu devo muito a meus companheiros maravilhosos Eu sinto muito por não ter os apresentado mais cedo Eu queria entregar o presente primeiro Munetika e Mikazuchi treinam comigo Com o Lorde de... Com o Senhor de Kotoma E agora servem em Vossa Majestade junto comigo É um prazer conhecê-lo, Vossa Alteza Eu sou Mikazuchi Estou honrada em conhecê-lo Meu nome é Munetika Bem-vindos aí, Nakamui Mikazuchi e Munetika Estou feliz em conhecê-los É muito bom saber que Oshto tem grandes amigos Bom, Oshto Agora que as formalidades acabaram Você vai me contar de suas aventuras? Hum, vai contar tudo pro velho Ah, que bela história, hein? Ah, o sol já desapareceu no horizonte O tempo passa rápido em boa companhia E eu nunca estou cansado de ouvir sobre... As aventuras de jovens Pessoas jovens Estou muito grato por você tornar esse dia especial pra mim Por favor, agradeça a Vossa Majestade pra mim Ah, e você tem visto sua mãe e sua irmã, Oshto? Não, ainda não Nós vamos pra lá agora Você não muda O dever sempre vem na frente, não é? Vai ficar por um tempo antes de ir pra capital? Ah, sim Vamos ficar a noite com minha família E aí partir amanhã Ah, ah, Lord Oshto Ah, quer dizer... Vamos ficar Por alguns dias Já que faz um tempo que eu visitei Da última vez Ah, fico muito feliz em ouvir isso Faz muito bem voltar pra casa de vez em quando Espero que você aproveite sua estada Obrigado, Vossa Alteza Vossa Alteza, tem algo que eu posso ajudar enquanto eu estiver aqui? Por favor, não hesite em me pedir Não está aqui pra tirar umas férias dos seus deveres? Sim, mas se eu só dormir e comer, eu fico fora de prática De fato, estaremos felizes em ajudar com o que precisar Hum... Talvez eu aceite sua oferta, Oshto Acho que você sabe onde fica a caverna Tabari, não é? Mas é claro, meu pai costumava me levar lá Antes dela ser selada Por que ela foi selada? Depois que a gente parou de minerar As pedras brilhantes da caverna Os monstros tomaram residência lá Tivemos que selar a entrada pra mantê-la salvo Ah, então a gente vai ter que exterminar os monstros na antiga mina, não é? É o tipo de trabalho da minha linha de ação Não, não, não é sobre os monstros Mas sobre o portão que dá pra caverna Ele precisa de reparos Embora você não possa dizer só de olhar É um portão bem especial E os nossos engenheiros locais não tem muita proeza pra consertar ele Entendo, vamos inspecionar e dizer o reparo que precisa ser feito E vamos despachar um especialista da capital Ah, eu apreciaria Aê, mano Tem mais alguma coisa? Hum, não no momento Vou deixar vocês saberem Ah, e você descobriu mais sobre o seu pai, Pashpaku? Vossa Alteza Ah, se não quiser falar ou não puder falar, eu entendo Obrigado pela compreensão, Vossa Alteza Caramba É segredo até pro Irawad Mais uma pergunta antes de você sair Qual dessas meninas roubou o seu coração? O quê? É a que fala bonitinho É a monética, não é? A bem educada Vossa Alteza, por favor, não me faça ficar corada Me chamando de charmosa Vossa Alteza disse que a maneira que você fala é charmosa Não você Presta atenção no que as pessoas falam Ela só tá fingindo que é bonitinha Pros outros gostarem dela Eu não entendo o que você quer dizer com isso Mas me deixa muito chateada Ela apertou ele Munética é minha companheira de combate Isso é verdade E eu não gostei do seu tom Hum, então é Shunia Eu? Eu? Tá enganado, Vossa Alteza Munética e Shunia são como família pra mim Eu não tenho nada Eu não tenho ninguém especial ainda Pra ser honesto Tenho estado muito ocupado pra Me importar com isso Ah, o tempo virá Hum Shunia-chan Tá ficando tarde Vamos pra minha casa Ver minha mãe e minha irmã Até que esse episódio não tá chato Quer dizer Não que visitar a família do Oshito Seja uma Uma baita experiência de game Tá ligado? Mas tá legal Não tá chato o episódio Eu gosto desses diálogos, galera Vocês vão ter que me desculpar Tipo Eu poderia esquipar diálogos do jogo Esquipar um monte de diálogos que o jogo tem Mas, cara Sinceramente Vai estragar O jogo vai ficar estragado, mano Esses RPGs clássicos O mais importante é a história, cara Diálogo, história Então se eu esquipar Diálogos como esses De interação Entrosamento O jogo fica ruim Aqui estamos Entrem Ó, Shutor Eu prefiro ficar aqui fora Como assim, Shunia? Não dessa vez, Shunia Tá tudo bem Tem certeza que eu seria Bem-vinda? É claro que você vai ser Eu gostaria de apresentá-la a você De apresentá-la a minha mãe Por que você não quer entrar? Nekone vai ficar feliz em te ver Eu tenho certeza Tudo bem Tadinha da Shunia Esse é um semblante assustador, Mikazuchi Por que você não sorri? Igual assim? É um sorriso de psicampada Pensando bem Talvez aquela outra Aquela outra feição Era melhor Talvez você Deve ficar do lado de fora Mikazuchi Você pode dizer Olá pela porta ali Eu não vou me acovardar Atrás da porta Eu sou um homem Eu tenho meu orgulho Você pode não ter percebido Mas tá andando diferente de novo Tá tudo bem com você? Você ficou roxo Anekone Irmãozão O Mikazuchi Irmãozão Eu senti sua falta Olá, Nekone É só eu ou você cresceu um pouquinho? Ei, Mikazuchi Onde tá seu orgulho? Ah, é como meu mestre dizia Um guerreiro precisa se adaptar Ler o vento E ficar pacientemente Esperando a oportunidade Mamãe, mamãe O irmão voltou Caramba, todo mundo é igualzinho Nessa família A mãe, a filha O irmão Ele voltou Oshito Bem-vindo de volta Eu não tava esperando você É bom ver você Mamãe Eu sinto muito que eu não mandei uma mensagem antes É sua casa Você não tem que me avisar nada Que tá chegando Bobo É só... Você parece bem Eu vi que você não veio sozinho Cadê o Mikazuchi? Esses são meus companheiros e bons amigos Você deve ser Shunya Ah, sim, sou eu Nekone me falou sobre você Você é um pouco mais velha do que ela, não é? Só um pouquinho Um pouquinho só Há, 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 há Há, há Há, nem um pouco Você deve ser Halu, então Nekone me falou muito sobre você Fico feliz que ela tenha feito um novo amigo Não somos amigos Ele não foi amigo pra mim Ele não foi amigável comigo Ah, vamos lá Você não pode dizer isso Depois que... Do que eu fiz por você Eu até mudei o lençol da sua cama Depois que você molhou ele Mentira Eu tava brincando Isso é só uma brincadeirinha amigável, não é? A mãe do Oshito parece que... Que tomou o Rivotril, né? Você se importa da gente entrar sem avisar? Nem um pouco Podem ficar Obrigada por nos receber Meu nome é Munetika Ah, essa criança é feroz Olha o Mikazuchi atrás da árvore De qualquer maneira, nosso bravo guerreiro está atrás da árvore Esperando a chance Mikazuchi atrás da árvore Tem mais uma pessoa esperando lá fora Por favor, venha Eu sou o Mikazuchi Amigo do Oshito Companheiro em armas O vento está uivando Minha hora chegou É a raiva É a raiva da garotinha que está uivando Pequena irmãzinha Quer dizer, Nekone Já faz um tempo como você está Mikazuchi tirou água do bolso É doce? Ele vai dar pra ela? Ele vai subornar a menina? Depois de falar que ele era um homem Orgulhoso Ele vai tentar atar o truque Mas espera Parece que está funcionando O inimigo fixou o doce na mão dele É como se o tempo tivesse parado Eu tenho outro se você quiser Encorajado pela Pela reação inicial Mikazuchi vai Vai pra matar Oferecendo outro pedaço do doce É como se ele tivesse encontrado um animal selvagem Nekone finalmente se move Ela saindo pra cima de Mikazuchi com determinação Ela fixa o olhar nele Bateu nele Ela não pega o doce Ela ataca ele Por que não funcionou? Mikazuchi tentou forçar a sorte com o segundo doce O inimigo ficou ultrajado e bateu nele Ah, essa não é fácil de domar Mikazuchi perde a batalha Olha, já teve uma batalha no vídeo Vamos ver se a gente consegue Um comentário dos espectadores Oshitor, o que acha? O que está fazendo? Seus amigos são engraçados, Oshitor A mãe dele do Rivotril Isso foi doloroso de assistir Nekone Tudo bem brincar com seus amigos Mas comida não pode ser jogada fora De desculpe, mamãe Vamos entrar Caramba, mano Vai ficar quanto tempo aqui, querido irmão? Vai tirar uma pausa do seu trabalho na capital? Nekone, não Não pressione o seu Irmão tão ocupado Nós duas estamos felizes de que você Voltou de uma longa viagem Eu posso ficar por alguns dias Algo como férias Você pode, sério Eu vou ficar com você Seus amigos vão ficar com a gente também, eu espero Sim, esse é o plano Se não for muito inconveniente Longe disso Eu gosto de ter a casa ocupada Obrigado por deixar com que a gente fique Trouxemos um pequeno presente Pela gratidão Shunia e eu pegamos pra você Espero que goste Oh, obrigada Que maravilhoso Faz muito tempo Desde que eu Comi doces da capital Não posso deixar que digam que eu sou uma má anfitriã O jantar está servido Cozinhei especialmente pra vocês Querido irmão Por que está nos visitando Fora da época? Sem avisar no caso Vossa majestade me mandou aqui Pra entregar um presente Pra celebração do aniversário do Olo O que? Vossa majestade delegou tal honra pra você Você está fazendo um nome pra você, né Capital, meu filho Você é tão incrível, meu querido irmão É a pessoa mais incrível do mundo Eu não estaria na posição que eu me encontro Se não fosse pelos meus amigos Somos um time Não seja tão humilde, Oshitor Sua mãe quer ouvir tudo sobre as conquistas do filho dela A modéstia é uma virtude Deixa um pouco Envergonhado No entanto Ter Lorde Oshitor É Ver o Lorde Oshitor dizer isso Na frente da mãe dele Na frente da mãe dele Que ele deve tudo a nós Você tem bons amigos Oshitor Amigos O que foi, Oshitor? Oshitor É bom ver que você veio pro aniversário do meu avô É bom ver que você veio pro aniversário do meu avô Ah, é o Kyuru é o príncipe, né E você veio aqui por uma delegação do Mikado Isso é incrível Olha só você, Kyuru Você ficou mais forte Tem treinado? Sim, eu tenho praticado do jeito que você me ensinou Todo dia Ih, a outra ficou com raiva Entre, Kyuru Quanto mais melhor Hum, isso tava muito bom Você não tem decência? Se estufando inteiro Parece que não comeu em dias Do que você tá falando? É assim que você mostra a apreciação A culinária do seu anfitrião? Tava delicioso Hum, vocês não são um charme Eu cozinho pra impressionar Tava delicioso, obrigado Depois de comer a comida da minha mãe Finalmente eu tô me sentindo em casa Obrigado pela comida Querido irmão Gostaria de mais chá? Sim, claro E pra mim também Mais chá, Lady Munechika Obrigada Eu também quero E ela não vai dar chá pra Mikazuki Aqui, pra você Não vai colocar pra mim Ela não gosta do Mikazuki Isso é infantil Isso é infantil Ei, jovenzinha Pode pôr chá pra mim? Eu não quero botar chá pra você Você é assustador Ah, meu charme com as meninas Não tá funcionando O seu chá vai esfriar, Shunya Eu vou te trazer mais um Não precisa, eu tô bem Deixe-me saber Quando você quiser mais Ok O garoto dormiu Ele deve tá cansado É muito tarde pra ele Já passou da hora de dormir Pro bebê Eu não tô com sono Nos olhos dela fecharam Ela dormiu Eu não tô com sono Eu não tô A menininha ficou sem bateria Toda a excitação do dia Deve ter cansado ela Vou colocar as crianças Pra dormir Vocês ficam aqui Eu volto com uma garrafa De dois drinques Aí, agora sim, hein? Não dorme ainda Consegue ficar de pé? Consegue me aguentar? Para de lutar com sono Nekone Vou te carregar pra cama Hum, a Shunya tá sentindo Falta do pai dela, né? Quanto tempo será que o pai Ficou com ela? Shunya, vá dormir Eu não quero Eu quero ficar acordada Com você, pai Pare de lutar com sono Shunya Eu te carrego pra cama Oshitor Me lembra o pai dele Carregando os pequenininhos Pra cama E... Vamos nós Eles parecem tão inocentes Quando dormem Fiquei surpreso Com o quanto eles cresceram Mas são só crianças Olha o que eu trouxe pra você, mãe Vai beber com a gente? Shunya tá chorando, Tatinha Shunya? Shunya, por que tá chorando? Ela só começou a chorar Do nada Não é nada Não se preocupe comigo Você é igualzinho Papai, Oshitor Oh, Shunya Foi algo que eu disse? Ah, a mãe dele não sabe, mano A Shunya correu Tá muito escuro lá fora Vamos atrás dela Não, dá um tempo pra ela Ela precisa de tempo agora E eu não vou ficar com a consciência limpa Se eu deixar ela andar na rua Chorando à noite Ah Deixa comigo Tudo bem Vai atrás dela, Halu É o Halu O protetor dela Oshitor Essa menina parece sentir muita falta dos pais Sim Não dá pra contar pra... Não dá pra contar o quanto que o papai tá envolvido nisso Ela pode ser minha mãe Mas eu não posso contar pra ela Que eu sou... Que ele era um corvo do Mikado É complicado, mãe Acho que eu fiz com que ela lembrasse De alguma coisa dolorosa sem querer Não é sua culpa, mãe Você não tinha como saber de nada Eu vou tomar mais cuidado com ela Eu vou cuidar melhor dela Eu prometi a ela que eu nunca desistiria E que eu não daria mais razão pra ela chorar Mas eu sem querer causei com que ela ficasse triste de novo Você parece se importar muito com ela É claro, ela é minha... Ih, ele quase falou O que ela é pra mim exatamente? E o que eu sou pra ela? Ué, você é o irmão dela, cara Ah, entendo Mostra, por favor Vá até ela Ela precisa de alguém que cuide dela Eu sinto muito, mãe Você está certa É claro Eu devia ter pensado isso Não brigue com você por causa disso Só vá Eu irei Por favor Não fique nos esperando Eu não sei quando voltaremos Quão longe será que ela foi? A garota dá trabalho Vamos separar Quanto mais rápido a gente encontrar Mais rápido a gente volta a beber Eu conheço você, Mikazuchi Só está fingindo que se importa com álcool Mas separar é uma boa ideia Vamos procurar atrás da casa Eu vou olhar a estrada pro castelo Obrigado Tadinha da Xunia, cara Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui, mano É... Se eu fizer a busca pela Xunia nesse vídeo aqui Vai demorar muito Obrigado por terem assistido, mano Deixa eu ver o mapa aqui A Xunia vai estar lá em Monte Tabari Onde a gente encontrou ela pela primeira vez, provavelmente Obrigado por terem assistido, galera Até o próximo vídeo Esse episódio foi introdutório, né Pra gente ver que a Xunia não está nada bem A gente está demorando muito pra ir procurar o papai, né O Pacho Pacu Porra Próximo vídeo a gente vai Provavelmente ter uns combatezinhos E voltar pra capital Vejo vocês no próximo vídeo, galera Falou